Olá gente, muito bom dia, hoje quarta-feira 12 de fevereiro, daqui a pouco é carnaval e a gente inicia então a sua manhã aqui agradecendo pela sua presença, pela sua companhia aqui nesse nosso TV Mar News aqui em Maceió, nesse momento faz 27 graus aqui na capital alagoana, com chuva pelo menos aqui na região baixa da cidade pois é, chove nesse momento, mas a probabilidade é que o tempo vá melhorando ao longo do dia, a gente vai ter um período de tempo mais seco intercalando sempre com períodos de chuva, pois é, para você que está acompanhando a nossa programação, quer sair de casa mas não quer deixar de nos acompanhar, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e ficar antenado em toda a nossa programação. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web baixa lá www.gazetaweb.com e você vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e é claro, também no mundo. Nós também estamos presentes nas redes sociais segue a gente lá no Instagram, no Facebook e acompanha a gente também no nosso canal no YouTube lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, as nossas entrevistas e matérias especiais também, tá? Olha só, é claro que a gente inicia a manhã de hoje sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Ap Vida esse plano de saúde completo para toda a família e que cabe muito bem no seu bolso há possibilidade de fazer planos de saúde de toda forma que você quiser então, pensou em plano de saúde, pensou em Ap Vida, esse a gente confia, é seguro, tá? e olha só, tem também o plano de saúde junto com a odontologia é isso aí, a gente inicia a nossa manhã então falando sobre você que de repente precisa passar constantemente aqui pela região baixa da cidade já percebeu que o trânsito há um ano na realidade, né? já mudou ali na região da Deputada José Lages pois é, inclusive a SMTT veio acumulando infrações de trânsito por conta das mudanças do trânsito lá a gente vai acompanhar agora com o Pidernan Araújo Olá, Paulane Santos, bom dia aos telespectadores da TV Mar Canal 25 olha, nós estamos em um dos pontos de alto fluxo de veículos durante os dias úteis em Maceió pois é, esse trecho que o repórter cinematográfico Francisco Nogueira tem mostrado está completando exatamente um ano hoje da sua implantação da implantação do sistema de câmeras de vídeo monitoramento que a SMTT tem proporcionado principalmente o ordenamento do trânsito e a segurança dos pedestres durante esse um ano quem vai conversar conosco é o responsável por essa ousadia o superintendente Antônio Moura da SMTT e vai explicar um ano de sistema de vídeo monitoramento o circuito funcionando aqui, Antônio Moura e eu gostaria que você falasse o que representa para a SMTT, para a sua gestão tudo isso que foi passado ao longo desses 365 dias, bom dia bom dia, isso Vinderlanda, depois de um ano agora da implantação do vídeo monitoramento esse foi o primeiro ponto na cidade onde nós implantamos e a gente recebe com muita alegria os dados que comprovam que o vídeo monitoramento apesar da alta quantidade de atuações ainda aqui nesse local fez com que as multas, as infrações diminuíssem, principalmente e diminuindo as infrações, o motorista sendo mais cuidadoso o condutor tendo mais cuidado, diminui o número de acidentes, é esse o nosso objetivo e claro que nós acompanhamos ao longo deste um ano várias entrevistas sendo realizadas aqui o que mostra que a SMTT não se preocupou apenas em implantar mas deixar a população informada que aqui existem câmeras e que os condutores estão sendo observados perfeito, a sinalização foi implantada aqui no local nós tivemos várias vezes, como você bem mencionou aqui, durante o ano nesse local também, deixando todos informados do vídeo monitoramento aqui nessa região e principalmente, Vinderlanda, como eu mencionei, diminuindo o número de infrações diminuindo a possibilidade de causar acidentes Antes da implantação do circuito interno, o sistema de vídeo monitoramento da SMTT, Antônio Moura o número de colisões, o número de acidentes aqui nesse trecho era um número considerado alto? Era um número considerado alto, não só nesse trecho como em todos os trechos onde há o vídeo monitoramento houve uma diminuição em volta de 79% a 80% no número de acidentes isso é um fato, é um dado muito positivo que demonstra que o vídeo monitoramento não veio para autuar ele vem para diminuir realmente o número de infrações e diminuir a quantidade de acidentes Antônio Moura, explica para a gente também como é que foi a receptividade da população depois da implantação desse circuito além de falar em números de infrações ao longo deste ano Olha, tem pessoas que entendem a necessidade do vídeo monitoramento como entendem também a necessidade dos próprios, dos radares também que fazem a fiscalização do limite de velocidade mas ainda existe um número grande de pessoas, de condutores que não entendem esse tipo de fiscalização que vê isso como uma forma de arrecadação apenas o que não é a intenção da prefeitura é fazer realmente que diminua o número de infrações e diminua a possibilidade de acidentes salvando inclusive a vida de muitos condutores Por isso que nós fazemos questão de desmistificar essa ideia de que a SMTT, querendo ou não é caracterizada por alguns como uma fábrica de multa com a passagem de vocês de você mesmo como superintendente ao longo deste um ano nesse trecho aqui para poder orientar olha, nós estamos aqui fiscalizando nós estamos fiscalizando, ou seja passando essa informação, deixando a sociedade informada Perfeito, Winderlan, eu nunca fiz questão de aparecer a prefeitura de Maceió tem dado a cara para bater nessa questão da fiscalização porque é importante que as pessoas mudem principalmente a nossa cultura que é uma cultura de fazer, de dar um jeitinho de fazer o errado e de não ter consequências sobre isso então o vídeo monitoramento ou qualquer outra forma de fiscalização vem para dizer, mostrar ao cidadão que uma atitude impensada que um erro que ele cometa no trânsito uma infração que ele cometa no trânsito vai ter uma consequência que infelizmente é a autuação, é a multa mas esse não é o nosso objetivo o objetivo é realmente diminuir a quantidade de infrações A tecnologia utilizada nessas câmeras tem a capacidade de pegar o interior do veículo as placas dos carros também de forma aproximada para não ter erro, para não ter tido de confusão Isso, são equipamentos de última geração que tem a capacidade de aproximar a uma distância muito grande captando o número daquela placa para fazer com que a gente possa realmente fazer a autuação de quem cometeu a infração Para você ter uma ideia, a gente consegue coibir até fiscalizar até o transporte clandestino Um exemplo é ali na entrada do Benedito Bentes lá na parte alta da cidade nós temos uma câmara que consegue flagrar e autuar os carros que fazem transporte clandestino Antônio Moura, como é que está, uma última colocação o relacionamento com o pessoal das empresas que fornecem serviço como Equatorial, que fornece a banheira e a Casal Aqui exatamente, a SMTT tem feito um trabalho paralelo em ordenamento das ruas E aí eu pergunto para você Situações como aquela que ocorreu justamente na Avenida Fernandes Lima em que o problema foi provocado pela Equatorial e não pela SMTT Gostaria que você falasse um pouquinho também do comportamento da imprensa e da sociedade naquela oportunidade Olha, a gente tem tentado uma aproximação com esses órgãos A gente tem algumas dificuldades, sim No caso da Casal, principalmente a infraestrutura tem esse tipo de dificuldade porque questão de perfurações nas vias de Maceió e depois o não reparo dessas perfurações No caso da Equatorial, a gente tem uma dificuldade por conta da rede semafórica Mas eu entendo que a Equatorial acabou de chegar ainda está ajustando E naquele caso específico da Avenida Fernandes Lima Sim, houve um erro da Equatorial Mas também houve uma falha da SMTT Nós nos reunimos posterior àquele acontecimento para que a gente fique mais, fiquemos mais atentos para quando haja uma queda de energia a gente tenha equipe no local para ajudar os condutores a fazer não só a fiscalização, mas também orientar o trânsito naquela localidade Um ordenamento do trânsito que acaba sendo importante e um grande número de infrações também pela falta de cuidado dos condutores porque não faltou informação durante o ano já que a SMTT por diversas vezes até conosco mesmo fazendo a cobertura fazendo a reportagem o pessoal compareceu aqui para poder orientar que estava sendo monitorado estava acompanhando de perto essa movimentação do trânsito necessariamente desse trecho e outros pontos da nossa capital com imagens de Chico Nogueira Eu volto com você nos estúdios Nós estamos de volta então aqui Muito obrigada pelas suas informações Vida Erna Araújo Fica atento então, né? O público que passa ali por aquela região tem que estar atento porque há sim o registro então dessas infrações dessas possíveis infrações que são cometidas, tá gente? Olha só Agora a gente vai falar sobre uma audiência que vai acontecer amanhã lá na OAB é que o fornecimento a falha no fornecimento de energia aqui em Alagoas acabou acendendo aí um alerta para a Comissão do Direito do Consumidor da OAB e eles resolveram então fazer uma audiência que já acontece amanhã a gente está aqui inclusive com o presidente da Comissão do Direito do Consumidor de lá o Rafael Ascioli Bom dia Rafael, tudo bem? Bom dia Paulane, tudo jóia Bom dia a todos os telespectadores Então Rafael, o que motivou vocês a realizar essa audiência? Perfeito Paulane A gente vem fazendo um atendimento constante lá na Comissão do Direito do Consumidor na OAB do centro A gente faz atendimento de segunda a quinta-feira de oito ao meio-dia Nesse atendimento consiste em ouvir a população ver quais são as principais frustrações as principais reclamações da sociedade e devido a essa privatização a essa transição no fornecimento de energia elétrica do nosso estado surgiram várias reclamações algumas indagações algumas dúvidas e devido a esse elevado número de insatisfação dos consumidores nós fizemos uma consulta aos órgãos de proteção ao consumidor aqui no estado o PROCON estadual o PROCON municipal solicitamos estatísticas em relação à satisfação dos clientes com relação ao fornecimento de energia elétrica e esse número chegou a ser um pouco assustador para a gente e razão pela qual nós objetivamos ampliar essa discussão trazer a sociedade para essa discussão trazer a fornecedora trazer alguns órgãos algumas instituições e ampliar esse debate então já acontece amanhã a partir de que horas? amanhã dia 13 de fevereiro a partir das 17 horas lá na UAB Jacarecica e essa audiência pública a gente vai como eu falei vai ampliar esse debate vai trazer a população trazer toda a sociedade pegar os principais pontos de dúvida os principais pontos de reclamação ouvir a fornecedora de serviço fazer esclarecimento orientar e buscar soluções efetivas para que venha melhorar esse serviço aqui no nosso estado qual a principal reclamação que vocês recebem em relação ao fornecimento de energia? estatisticamente uma das principais reclamações é com relação ao corte antes do prazo previsto na resolução a gente sabe que o corte no fornecimento de energia elétrica energia elétrica é um serviço essencial e fundamental então ele é otorgado por um particular hoje é feito através de uma concessão aqui no nosso estado e esse corte só pode ocorrer 15 dias após a notificação de inadimplência então alguns consumidores vêm reclamando e informando que esse corte está sendo feito antes desse período de 15 dias e alguns consumidores também têm dúvida com relação a esse prazo porque acreditam ser 90 dias o prazo de 90 dias que a resolução fala ela determina que um fornecimento de energia não pode ser suspenso em virtude de após 90 dias de vencido então a gente precisa estar bem atento a esses dois prazos primeiro só pode ser suspenso o fornecimento 15 dias após a notificação não é 15 dias após o vencimento venceu a conta não foi pago notifica o consumidor após essa notificação tem 15 dias não sendo sandado em 15 dias pode haver a suspensão e só pode haver essa suspensão até 90 dias do vencimento então se uma conta estiver vencida há mais de 90 dias você não pode ter o fornecimento suspenso em virtude dessa fatura específica pode ser cobrado administrativamente pode ser cobrado judicialmente e não ser suspenso o fornecimento então esse prazo de suspensão é a principal reclamação dos fornecedores como também a reclamação de inspeção então reclamando que essa inspeção ela é feita de forma unilateral onde a companhia energética vai lá inspeciona aplica um valor de restituição de cobrança de fatura onde fica configurado qualquer tipo de irregularidade ou qualquer tipo de cobrança não da forma devida então o consumidor também vem reclamando muito com relação a esse ponto amanhã a ideia nossa é ampliar ouvir o posicionamento da fornecedora que foi convidada também para essa audiência pública e pegar os principais anseios da sociedade e trazer para essa discussão de forma mais ampla olha só gente o que é programa ao vivo a gente iniciando aqui a nossa conversa a respeito dessa audiência que já vai ser realizada amanhã e a energia aqui na região da Melha Rosa acabou de ter uma queda inclusive faltou energia aqui na nossa ilha em toda a região aqui da Melha Rosa por sorte nós temos gerador e a gente continua então com a transmissão da TV Mar pois é essa questão também da falta de energia essas quedas de energia também tem sido uma recorrente? também Paulano principalmente no início dessa transição a reclamação era bem maior com relação a essa queda de energia porque essa queda de energia ela ocasiona uma série uma série de danos porque você vai de um dano de uma pessoa que precisa essencialmente fundamentalmente de uma energia elétrica que aí seja para o auxílio de respiração auxílio médico e também para causar defeitos em produtos eletrônicos televisores geladeiras então a gente também orienta a população que tiver um dano sofrido em decorrência dessa queda de energia que procure os órgãos de proteção procure a própria a própria fornecedora até a gente lá na comissão do direito de consumidor também para solucionar de forma administrativa porque se o dano for causado em virtude dessa queda então tem direito a uma restituição ao reparo daquele produto ou até mesmo a substituição pode procurar a UAB também? isso a UAB está lá de protidão de segunda a quinta-feira de oito ao meio-dia na antiga sede da UAB lá no centro na praça Montipil estaremos lá de oito ao meio-dia de segunda a quinta a população pode procurar a gente lá que vai ter atendimento orientação e buscarmos uma solução de forma extrajudicial sob essa audiência que acontecerá amanhã Rafael vocês vão ter um público maior também é mais voltado para o público da UAB ou vocês chamam a sociedade de forma geral? não amanhã é um convite feito para toda a população a nossa ideia amanhã é ampliar esse debate de forma mais ampla de forma mais democrática então a gente convida toda a população que tem dúvida que tem algum problema alguma solicitação para fazer que nos procure participe amanhã dessa audiência pública que vai ser realizada às 17 horas a gente pretende esclarecer o maior número de dúvidas possível o maior número de solução possível então para isso a gente precisa de uma participação efetiva também da população dos consumidores a gente faz esse aproveita por lá a sua audiência para convidar toda a população para participar amanhã conosco a partir das 17 horas lá na UAB em Jacarecica muito bem você já citou que a Equatorial foi convidada confirmou presença? já foi convidada convidamos pessoalmente a Equatorial enviamos também uma correspondência esperamos que eles estejam presentes acredito que estejam presentes como também convidamos alguns órgãos algumas instituições como a Defensoria Pública Ministério Público o PROCON na esfera estadual na esfera municipal representantes da Assembleia Legislativa através da Comissão de Direito de Consumidor na Câmara de Vereadores também solicitamos e convidamos a participação da população de uma forma geral vocês têm acompanhado também a questão dos valores o preço a gente já viu inclusive nas redes sociais alguns vídeos mostrando que vem umas cobranças extras na conta de energia isso também essas reclamações também tem chegado a vocês? tem sim inclusive eu costumo dizer que para decifrar o cálculo da energia elétrica numa fatura tem que ser um perito em matemática ou algo parecido porque uma coisa muito complexa uma coisa que teria que ser claro e fácil do conhecimento do consumidor ele acaba se tornando uma coisa muito complexa então você pegar um consumo de hoje para ele conseguir identificar o que ele está pagando numa conta de energia qual é o tributo o que é o faturamento qual é a quantidade de quilowatres que ele usa transformar isso em valores é uma questão quase indecifrável então deveria ser de forma mais clara a norma exige que o fornecimento de energia elétrica seja de qualidade e barato acessível a toda a população só que a gente sabe que agora também tem uma proposta de aumento de 12% dessa tarifa então essa proposta de aumento dessa tarifa tem uma justificativa então por isso é importante essa participação também da fornecedora para justificar esse aumento de 12% que hoje a população já se deparar com uma conta que às vezes dificulta muito o pagamento você tem uma proporção devido à quantidade de quilowatres que você está consumindo mas um aumento geral agora de 12% vai interferir diretamente no orçamento de toda a população então a gente quer ampliar esse debate quer ampliar essa discussão quer saber qual a justificativa para esse aumento para levar isso até a sociedade para que todos os consumidores tenham conhecimento efetivo há uma variação mesmo entre um bairro e outro sobre a energia elétrica? o que existe de variação é com relação a quantidade de consumo de quilowatres então até determinado consumo você paga uma tarifa X ultrapassou aquele limite dali você aponta uma tarifa Y então muitas vezes um consumo que você sai de uma faixa para outra dobrou o meu consumo aumentou o meu consumo dobrou o valor da minha conta às vezes não precisa necessariamente dobrar o seu consumo às vezes aumenta o valor porque é proporcional devido à quantidade de quilowatres como também tem uma opção para a população de baixa renda fazer um cadastro junto à fornecedora para fazer uma tarifa diferenciada toda essa questão a gente vai buscar abordar como é uma questão muito técnica e específica a gente quer ouvir diretamente a fornecedora para que esclareça isso para a sociedade para que esse direito vá até o conhecimento do consumidor para que ele possa valer esse seu direito pois é então olha só gente para você que está em casa acompanhando essa entrevista se interessou por esse tema que de fato realmente é um tema que interessa muita gente comparece amanhã então às 17 horas lá na sede da OAB aqui em Jacarecica não é isso? perfeito e aí você vai poder então acompanhar essa audiência pública com participação dos órgãos de defesa do consumidor e também da Equatorial eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui tá? eu que agradeço sempre à disposição olha só gente a gente vai agora para um rápido intervalo mas volta daqui a pouquinho porque a gente ainda tem muito mais informações aqui no seu TV Mar News e aí a gente vai ter